e aí pessoal me perguntaram porque é que o cardão ele quebra ou torce né fica todo torcido do troncho quando se quebra né também né às vezes estoura porque isso acontece vou falar para vocês aqui algumas coisas que tem a possibilidade sim de ser você faz os testes aí para descobrir tá bom lembrando que quem quiser fazer serviço comigo esse é o WhatsApp para serviços e na descrição tem mais vídeo lá de do canal e outra coisa tem outro canal também lá no que eu criei espero que vocês se inscrevam nele para dar essa força vou mostrar aqui algumas coisas olha aí a gente tá no cardão aqui de um Volvo mas não importa o Volvo se é caminhão 3,4 não importa se tiver cardão pode ser isso no seu caminhão esse aqui é traçado é dois diferenciais também não importa a grosso do cardão não importa o tamanho do cardão não importa nada então quando o cardão ele vem quebrar né quando ele vem torar aqui assim isso aqui se romper né desfazer a emenda né aqui é uma solda segurando a ponta do cardão quando isso aqui vem se romper ou quando vem romper aqui ou não importa onde foi né se o cardão que o cardão isso aqui é o cano né o cano junto com com essa luva né com espiga é junto com aquela outra ponta ali isso é o cardão é o cano quando esse cano ele vem se torcer ficar torcido troncho ou romper toda a solda quebrar aqui ó é ou chegar a torar pode ser o que pode ser às vezes um um deslocamento muito forçado né caminhão tá muito pesado ou em um buraco muito fundo aí para você remover se às vezes pode dar uma acelerar de soltar embreagem de uma vez para poder puxar né vai dar aquele arranque possa ser que faça isso também para empenar ou quebrar pode ser também que você tá andando seu caminhão de repente a caixa de marcha que é aconteceu alguma coisa na caixa de marcha se a caixa de marcha ela der algum problema que acontece todo o peso que o caminhão está puxando quando acontecer esse travamento na caixa de marcha algum problema na caixa de marcha ela vai chegar a torcer o cardão porque o pistone vai ser um cardão e por ser mais fraco vai torar ou romper toda a solda aqui do engate ou outro problemas né que é mais delicado para você fazer uns testes é o diferencial o diferencial e falquei tem a possibilidade sim se por acaso a caixa de marcha está andando seu caminhão normal já que é dois dois diferencial pode acontecer do diferencial de trás quebrar a caixa de satélite dentro dele né dentro diferença quebrar a caixa satélite e o que acontecer quando quebrar que às vezes a caixa satélite ela quebra quando as folgas estão muito grande dentro dela dentro da caixa satélite tem as arruelas de ajuste tudo quando essas arruelas se desgastam muito abre muita folga dentro da caixa e por abrir muita folga as planetárias juntas junto com as carambola que alguns conhecem planetária a caixa satélite ela se junta ela se monta fica um por cima da outra lá atropelando aí trava quando trava nesse momento o caminho tá puxando então o diferencial traz trava o da frente aqui tá puxando todos esses pisos aqui né o que acontece é que rompe não é que o da frente vai romper né nunca se o de trás quebrar ele tem a possibilidade de sim de torcer esse cardão ou quebrá-lo torar ele isso serve para o diferencial de trás ou o da frente pode ser algumas vezes enrolamento e coroa estourou também o diferencial travou aqui e o motor tá andando normal tá no caminhão do nada se é uma coisa diferente no diferencial de trás ou da frente né ou o caminhão normal né que só tem um diferencial se você alguma coisa travando o diferencial todo o peso que está no cardão ele vai afetar o cardão né vai travar as rodas a parte traseira e o cardão ele não vai aguentar o peso e vai torcer quebrar atorar às vezes pode ser um pinhão junto com a coroa que o pinhão também quebra o dente com o dente da coroa junto com o pinhão aí trava também e o motor puxando entendeu então para descobrir essas coisas eu falo que você bota mas você funciona o caminhão escura o caminhão na frente e atrás do pneu solta o maneco o estacionamento como você conhece levanta um lado de uma roda gira e ver o que tá acontecendo com um cardão um diferencial no caso lembrando de tirar o cardão né se você conseguir lembrando que para tirar um cardão um cardão isso aqui você tem que tirar de margem o caminhão em neutro ok se não tiver conseguindo aí coloca o macaco solta o maneco e roda o pneu para ver se consegue deixar ele livre ok e esse teste aqui de você levantar a roda para poder ver se é o diferencial quebrado você faz nesse lado faz no outro faz nas quatro rodas para descobrir o que está acontecendo beleza então tchau